Ai, essa prova de amanhã, sério, muito difícil. O que se eu não passar? Como é que vai ser? Meu futuro profissional, minha vida acadêmica, tudo que eu sonhei. Ai, e agora? Espera aí, pra garantir o seu sucesso no mercado de trabalho, não tem prova mágica que possa definir o seu futuro. O que você precisa mesmo é se destacar na faculdade. E pra te ajudar nessa missão, eu vou te contar 3 dicas infalíveis. A primeira dica é, faça iniciação científica e estágio. É isso aí, essas são excelentes formas de você colocar em prática aquilo que você aprende em sala de aula. Se você quer ser um pesquisador ou então seguir uma carreira acadêmica, o primeiro passo pode ser sim a iniciação científica. Já no estágio, é uma excelente oportunidade de você seguir carreira ali e observar o dia a dia da sua profissão. A segunda dica é, escreva e publique artigos. Eles são fundamentais pro desempate de concursos públicos e também pra seleção de mestrados e doutorados. E é claro, se você quer dar uma bombada no seu currículo, nada melhor do que eles, pra você se destacar na faculdade e também fora dela. A terceira dica e uma das mais importantes é, organize eventos. Pois é, organizar eventos vai te dar uma amplitude assim em relação ao seu curso. Ali você vai adquirir conhecimento, conversar com diversos profissionais da área e ainda deixar o seu currículo lá super completo. Além do mais, a área de eventos tem crescido muito no Brasil e pode se tornar uma opção de carreira pra você. Aqui na Viu tem um link de um texto com outras dicas pra você se destacar na faculdade. Então não perde tempo, corre lá e clica pra conferir.